Meus amigos aposentados, minhas amigas pensionistas, sejam muito bem-vindos para mais um Boletim Informativo INSS aqui no nosso canal. O Instituto Nacional do Seguro Social confirma um novo pagamento no valor de R$ 5 mil, mas esse pagamento não é um pagamento comum, não é um pagamento normal, não é um pagamento convencional. O que aconteceu e por que o Instituto Nacional do Seguro Social, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, vão ter que realizar esse pagamento no valor de R$ 5 mil. Presta muita atenção, caso você seja aposentado, caso você seja pensionista, recebe algum benefício da Previdência Social, porque esse vídeo é exclusivo para você, até mesmo para você que recebe o benefício de prestação continuada. Você também poderá ter direito a esse pagamento, caso você se enquadre aqui nesses quesitos que eu vou trazer para você ao longo do nosso vídeo de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal, para mais uma live informativa. Você já percebeu aí que não é uma live comum, nunca falamos aqui, quase nunca falamos sobre pagamentos nessa quantia, nesse valor, né? E a informação que nós temos é a seguinte, Caixa Econômica Federal e INSS liberam um pagamento de R$ 5 mil para aposentados. E também trarei aqui para você que é beneficiário o calendário de pagamento oficial com datas da Previdência Social, que será realizado no mês de janeiro. Então, fica até o final desse vídeo, fica até o final dessa live, tenho certeza que você vai gostar e sair daqui muito bem informado. Combinado? Pessoal, vem aqui para a tela do meu computador, onde a gente vai começar aqui a acompanhar como que será a dinâmica do nosso vídeo hoje, tá? Antes de qualquer coisa, já está escrito aqui para você. Meu amigo, minha amiga, lembre-se da importância de estar inscrito neste canal para acompanhar todos os dias as informações do INSS. Eu gosto de bater nessa tecla aqui porque é importante você estar inscrito aqui nesse canal. Importante você fazer parte, ativar o sininho das notificações. Por quê? Porque você não paga nada pela inscrição e recebe informações do INSS aqui comigo todos os dias. Então, todos os dias de domingo a domingo, de graça, eu venho aqui e trago para você as principais atualizações sobre o mundo previdenciário, sobre o seu pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social. Já referente às informações que nós acompanharemos aqui no vídeo de hoje, Eu separei elas em três passos que estão aqui para você, aposentado, acompanhar junto comigo. Passo 1, então. A primeira coisa que nós vamos acompanhar no boletim informativo de hoje. Justiça determina que Caixa e INSS façam depósito de indenização no valor de R$ 5.000. Esse valor aqui é oficial, tanto a Caixa quanto o INSS tiveram essa determinação e vão ter que pagar esta quantia. Depois que a gente acompanhar o nosso passo 1, nós vamos passar aqui para o passo 2 e acompanhar quem vai receber, barra, quando que isso vai acontecer, né? Qual que é a data, que aí já se junta também no nosso passo 3. Vamos acompanhar o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social no mês de janeiro. Então, sem dúvidas, vai ser uma live bem completa, por isso que você precisa ficar até o final deste vídeo. Pessoal, antes da gente começar direto com as informações também, agora que eu me lembrei, né? Já participe aqui nos comentários, deixe aí o seu nome, a cidade de onde você está me acompanhando que lá no final do vídeo a nossa equipe vai separar 5 pessoas que participarem e eu vou estar mandando um abraço aí exclusivo para você. Então, já participa, deixe aí qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, de onde que você me acompanha para a gente ter aqui uma relação um pouquinho mais próxima para a gente poder interagir também através dos comentários. E agora, vamos passar diretamente para a tela do computador aqui, onde nós temos a informação. Ah, antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero saber se você que é aposentado, se você que é pensionista, já passou por uma situação como essa que eu vou trazer aqui para você aposentado. Presta muita atenção, porque isso é muito perigoso e é sério. E você aposentado pode estar recorrendo aos seus direitos e também ganhar aí uma indenização no valor de 5 mil reais. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, que a justiça, você já está acompanhando na tela, determina que Caixa e INSS indenizem aposentada que sofreu fraude em empréstimo consignado. Isso acontece, pessoal, mais do que vocês possam imaginar aqui no Brasil. Idosa recebia descontos na aposentadoria desde 2014, minha gente. Ela deverá ser indenizada por ambas as instituições em 5 mil reais por danos morais, além de ter, claro, o valor que foi descontado ressarcido. Então, aposentada, para você ter uma noção aqui, tá? Inclusive, já quero deixar aqui os créditos da informação para o jornal Terra, que disponibilizou essa notícia, tá? Essa notícia saiu no dia 18 de janeiro de 2024. A aposentada vem sofrendo descontos na sua aposentadoria desde 2014, 10 anos atrás. Uma notícia muito, mas muito séria. E como eu falei para você, isso acontece mais do que você possa imaginar aqui no Brasil. Com certeza, muitos de vocês aposentados e pensionistas que estão me acompanhando nesse momento já passaram por uma situação semelhante a essa, ou conhecem alguém que já passou por esse escárnio, digamos assim, por essa fraude que acontece nos empréstimos consignados aqui no Brasil. Mas a gente vai passar aqui um pouquinho mais para baixo para acompanhar, então, como é que ficou essa história, né? E o que essa aposentada fez para conseguir ressarcir, né? Ter ressarcido o seu valor que foi descontado e ainda assim ganhar uma indenização. Por que eu trago essa informação? Porque muitos de vocês precisam ver que tem sim como realizar, né? Digamos assim, como você se defender e ter de volta e todo o seu dinheiro que foi descontado indevidamente. Porque muitos de vocês, eu tenho certeza, que já passaram por isso. Então, olha só. A Caixa Econômica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social deverão indenizar uma aposentada que teve um empréstimo consignado em seu nome contratado por outra pessoa. A decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o TRF3, do último dia 14 de dezembro, determina que, além de receber a restituição dos valores que foram descontados indevidamente, a vítima da fraude deverá ser indenizada em R$ 5 mil por danos morais por cada uma das instituições. Então, tanto a Caixa quanto o INSS deverão indenizar essa aposentada em R$ 5 mil. Então, aqui nós temos que tanto a Caixa como o INSS disseram ao Estadão que não comentam processos judiciais em curso porque esse processo está tramitando na Justiça. Então, eles não puderam dar maiores declarações sobre o que aconteceu, tá? Mas, olha só, segundo o processo, então, que está rolando, desde 2014, a mulher teve parcelas do empréstimo fraudulento no valor de R$ 709,53 descontadas da sua aposentadoria. Mas, ela só tomou conhecimento disso, ou seja, ela só percebeu que estava sendo roubada, entre aspas, não roubada, né, mas que estava tendo aí o seu pagamento descontado indevidamente. Ela só se deu conta disso em 2017, três anos depois. Se forem consideradas as datas de início do desconto e da descoberta, quando ela registrou um boletim de ocorrência, o valor total descontado chega a quase R$ 20 mil. Então, imagina você que é aposentado, você que é pensionista, você que trabalhou tanto durante a sua vida, você que contribuiu tanto durante a sua vida previdenciária com o Instituto Nacional do Seguro Social, se aposenta, mal consegue sobreviver com o salário que você recebe mensalmente e, ainda assim, nós temos aqui essa aposentada que tinha aí quase R$ 710 descontados todos os meses durante anos. Imagina quanto que essa mulher não foi prejudicada, né? Então, em primeira instância, a Justiça declarou o empréstimo anulado e determinou a Caixa a restituir a quantia descontada indevidamente que recorreu sob a alegação de ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e inexistência de dano moral. A relatora do processo foi a desembargadora Audrey Gasparini. Ela observou que é responsabilidade também do INSS de atuar com a devida diligência quanto à verificação da anuência do segurado, sob pena de restar caracterizada sua responsabilidade solidária na produção do evento danoso. Palavras aí da relatora do processo, desembargadora Audrey Gasparini, que deu, então, essa determinação aí para a Caixa e para o INSS. Além disso, o órgão não conseguiu apresentar à Justiça documentos demonstrando que tinha autorização expressa da aposentada para realizar os descontos. E por que, então, que ela recebeu o pagamento dessa indenização? Então, o dano moral, segundo a decisão, veio do fato de o nome da aposentada ter sido adicionado a cadastros de proteção ao crédito por conta da dívida resultante da fraude. Então, ela teve aí o seu nome vazado, foi restituída com o valor dos 20 mil reais quase que foram, que foram, que estavam sendo descontados, né, perdão, que foram descontados aí durante esses anos que ela teve esse desconto indevido. Então, ela teve a restituição desse valor e ainda teve aí essa indenização de 5 mil reais tanto da Caixa quanto do INSS. E aqui agora a gente volta para o nosso segundo passo. Quem vai receber e quando isso vai acontecer? Quem é que vai receber? Então, você já pode acompanhar que quem teve direito, né, que quem foi indenizada foi uma aposentada. Mas eu quero dizer aqui para você, aposentado pensionista, que milhões de aposentados, milhões de pensionistas passam por isso todos os anos aqui no Brasil. E a grande maioria não conhece seus direitos e não conhece aí, não sabe, não sabem que poderiam entrar na justiça alegando aí esses descontos indevidos e ainda por cima, ter o seu pagamento restituído e receber um pagamento de indenização. Então, presta muita atenção. Tenho certeza que muitos de vocês que estão me acompanhando nesse momento, né, ou conhecem alguém ou já passaram por essa situação. Por isso que é importante compartilhar esse vídeo. Mandar para os seus amigos, mandar para os seus familiares, para que quando isso aconteça, né, todo mundo esteja ciente das atitudes que podem ser tomadas para que você, aposentado, não seja prejudicado. Você já é prejudicado praticamente todos os dias aqui no Brasil. Você sabe muito bem disso. Agora, ter como essa aposentada aqui, né, que já nem recebia tanto assim de benefício, porque a gente sabe aí que a defasagem salarial está cada vez maior dos aposentados e ainda ter descontos indevidos de quase, de mais de 700 reais por mês, realmente isso aqui prejudica e muito um aposentado, um pensionista. Então, faça a sua parte, assim como eu estou fazendo aqui, atualizando você. Faça a sua parte para compartilhar estas informações com seus amigos e com seus familiares. Podemos passar agora para o nosso passo 3. Vamos acompanhar o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas. Pagamentos esses, opa, não trouxe aqui, aqui, ó. Passo 3, vamos acompanhar o calendário de pagamentos para aposentados e pensionistas. Calendário esse que está disponível, pagamento que já vai começar, né, referente ao mês de janeiro, pessoal. O INSS daqui a pouco vai começar a fazer o depósito do seu pagamento. Então, nós temos aqui o calendário de pagamentos do INSS de janeiro. Confira a seguir as datas de pagamento referentes a janeiro, tá? Isso já vai começar a ser feito. Para quem recebe até um salário mínimo por mês, os pagamentos para NIS final número 1 começam agora no dia 25 de janeiro. NIS final 2 no dia 26 de janeiro. NIS final 3 dia 29. NIS final 4 dia 30. NIS final 5 dia 31. NIS final 6 dia 1 de fevereiro. NIS final 7 dia 2 de fevereiro. NIS final 8 dia 5 de fevereiro. NIS final 9 dia 6 de fevereiro. E NIS final 7 dia, aliás, NIS final 0 dia 7 de fevereiro. Lembrando, para quem recebe até um salário mínimo, e também lembrando, muito importante frisar, por mais que os pagamentos se mantenham até o início de fevereiro, esses pagamentos são referentes, tá? A o mês de janeiro. Muitos aposentados aí que são novos na previdência acabam se confundindo, né? Pô, como é que é o pagamento de janeiro e eu vou receber no mês de fevereiro? Isso acontece porque o pagamento do INSS é realizado todo o fim do mês e acaba pegando, então, o início do mês seguinte, tá? Para quem recebe acima do salário mínimo, então, finais 1 e 6 começam a receber somente no dia 1 de fevereiro, começam depois dos beneficiários que recebem até o piso salarial, né? Finais 2 e 7 dia 2 de fevereiro, finais 13 e 8 dia 5 de fevereiro, finais 4 e 9 dia 6 e finais 5 e 0, finalizando o calendário de pagamentos do mês de janeiro. Lembrando, não vai vir com parcela de 13º salário, né? Eu vi que muitos aposentados estavam questionando isso. Vi também muitas informações circulando de que o 13º poderia ser liberado em janeiro. Isso é mentira, tá, pessoal? Isso é mentira. Não foi confirmado nenhuma antecipação pelo governo federal, nem pelo INSS. O 13º, por enquanto, segue com pagamentos normais no segundo semestre. A gente pode aí ter uma antecipação, com certeza. E até acredito, pessoal, sendo bem sincero, eu acredito que o governo vai antecipar mais uma vez o 13º, mas eu tenho que trazer aqui o que a gente tem de concreto até o momento, que não terá antecipação por enquanto, porque o governo e o INSS ainda não se pronunciaram, tá? Então, finalizam os pagamentos dia 7 de fevereiro para níveis finais 5 e 0, pessoal. Combinado, então? Gostou da nossa live? Vamos trazer de volta aqui o nosso passo a passo para a gente acompanhar a conclusão de vídeo. Participe nos comentários. Você já teve desconto indevido no seu benefício? Comenta aqui se você já percebeu algum desconto indevido, né, no seu pagamento previdenciário, seja aí de um pagamento de um cartão que você não contratou, sendo de um empréstimo consignado que você também não contratou. E demais aqui, ó, você conhece alguém que já passou por isso? Caso não seja você, caso você nunca passou por uma situação como essa, você conhece alguém que já passou por essa situação? Participa aqui nos comentários. E para finalizar aqui o nosso vídeo, agora sim, vou mandar um abraço para o pessoal que participou, descendo um pouquinho mais. Abraços do vídeo. Vai hoje para a Ivete Mendes, de Macapá, no Amapá. Um grande abraço para você. Abraço também para a Cirlei Silva, de Parobé, Rio Grande do Sul. Abraço para o povo gaúcho. Daguia Ferreira, de São José do Ceridó, no Rio Grande do Norte. Um grande abraço para você. Abraço também para a Maria das Graças, de Ibitinga, São Paulo. E para o meu amigo José Antônio da Silva, da cidade de Itu, São Paulo, que acompanhou a nossa live. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Desejo que você tenha um excelente dia. Fique com Deus. E um abraço. E nos vemos aqui no nosso próximo Boletim Informativo. Um beijão e tchau, tchau. E um abraço.